Apaixonado pelo carnaval e principalmente pelo salgueiro, Fernando Pamplona transformou o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no início da década de 60, introduzindo pela primeira vez enredos africanos nesses desfiles. Fernando, foi uma grande mudança para a época trazer a África para o desfile do carnaval? Foi porque só cantavam o negro com o sublime pergaminho, princesa Isabel, ou então Castro Alves, navio negreiro. Agora a cultura negra, propriamente dita, não contavam porquê. Dois motivos. Primeiro a inteligência do Rui Barbosa mandou queimar todos os arquivos sobre a escravidão no Brasil e nós ficamos sem documentação. Então, quando o PVAG quis fazer fluxo, refluxo na história das vindas dos negros e da volta dos negros para a África, eu preciso procurar buscar lá em Portugal a documentação para se basear. Como quando eu fiz Palmares, que é a primeira coisa no Salgueiro, eu vi o livro de dois militares que estudavam guerrilha e os dois foram para Portugal para poder ver a documentação, para poder escrever o livro sobre Palmares. Hoje, depois o exército proibiu Palmares por causa da vó ao Palmares, mas aí já foi ditadura. Mas aí eu me baseei no livro que dois militares escreveram, mas foram obrigados a ir a Portugal para poder documentação, porque o Brasil não tem. Fernando Pamplona foi um carnavalesco, cenógrafo, professor, produtor e apresentador de televisão brasileira. É considerado um dos mais importantes nomes do carnaval carioca. Após a Revolução de 1930, foi com o pai morar na cidade de Chapuri, no Acre, onde cursou o ensino primário. Ainda criança, teve contato com diversas manifestações folclóricas da região, como a Festa do Boi Bumbá, o que foi crucial para lhe despertar um grande interesse por cultura popular. Formado pela Escola Nacional de Belas Artes, teve uma rápida passagem como ator, até conhecer Mário Conde, em meados da década de 50, que lhe abriu as portas para a cenografia. Em 1959, o escritor Miesio Tati, membro do então Departamento de Turismo da Prefeitura, hoje Rio Tu, o chamou para integrar o corpo de jurados dos desfiles das escolas de samba do Rio. Embora tenha assumido o cargo com dedicação, apenas uma, entre todas as agremiações, deixou Pamplona realmente extasiado. Trata-se do Acadêmicos do Salgueiro, que naquele ano havia inovado por completo os padrões do Carnaval Carioca, ao jogar para o alto os habituais enredos de capa e espada, sobre políticos ou militares, trazidos pelas escolas e abraçou uma temática sobre o pintor francês Jean-Baptiste Debré. Essa paixão pelo Salgueiro, como é que surgiu o Salgueiro na sua vida? Quando entrou a escola, que era a única vermelha e branca, não tinha outra. O Stasso apareceu muito mais tarde, vermelha e branca, que é virador de Niterói, que fazia os desfiles na Niterói, juntou-se ao Rio e também a vermelha e branca. Mas o Salgueiro era a única. E vermelha e branca era a cor do meu clube lá no Acre, quando eu fiz o meu curso primário lá, do Clube Rio Branco. Aí eu olhei o Salgueiro, vi que estava cantando um artista, o Debré, em vez de cantar o Caxias e Tamaréia, Tamandaréia e Batalha do Gachoeiro, etc. Aí eu virei. Foi ele, um dos poucos jurados a defender sem medo sua avaliação sobre os desfiles, o que surpreendeu o diretor de Carnaval do Salgueiro, Nelson de Andrade. A diretoria da escola, por intermédio de Nelson, o convidou para preparar o desfile salgarense para o Carnaval de 1960. E Pamplona aceitou o pedido com a condição de fazer o enredo sobre zumbi dos palmares. Pela primeira vez, a vida de uma personagem não oficial da história do Brasil era retratada por uma agremiação. Chamou seus colegas de teatro, Arlindo Rodrigues e Milton Sá, e acabou se tornando, por fim, um carnavalesco de escola de samba. Quais foram os principais carnavalescos que surgiram contigo? Sem ser do Salgueiro, o outro cara que explodiu, explodiu por conta própria, que é muito talentoso, o maior criador que depois criou o 30, que é o Paulo Barros. Paulo Barros é criativo. João Salgueiro conquistou quatro títulos. Foi vice outras três vezes. Pamplona empresta seu nome à Biblioteca do Centro de Referência do Carnaval, a única do gênero no Brasil. Faleceu na manhã do dia 29 de setembro de 2013, em sua casa no bairro de Copacabana, vítima de um câncer. Em 2015, recebeu uma homenagem postuma da Escola de Samba São Clemente, que levou para a Sapucaí um despílio inspirado em sua vida e obra, exaltando sua grande contribuição para o Carnaval Carioca. A Carnavalesca Rosa Magalhães foi a responsável pela apresentação. É o mestre, que segue o astro rei lá de menino, o céu ficou ainda mais bonito, todos querem aplaudir. São Clemente acabou de chegar. Opa! Chega mais, mas vem sem medo, hoje é Carnaval, artista brasileiro genial, e nem Matilda Ferreira, hoje vai me calar, tem bicho bravo e onça, Samba! Leleciana que é um não abandona, entra com a minha, errando pancona, de que o branco a do branco aprendeu, se encantou com esta festa popular, e quando foi estirador, o destino atrasou, seu coração salgueiou, Sambieso que Chica da Silva mandou. Oh, 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 exaltando o dedo, O jogo inteiro cantar Pega no gancer ouro Pega no gançar Sambie é subido Chica da Silva mandou Oh, oh, oh Exaltando o reino O jogo inteiro cantar Pega no gancer ouro Pega no gançar Idealista grande vencedor Fez um destino e ganhar outra dimensão Choveram críticas A dor desou Junto aos confetes e alegria do pofão Hoje sua herança desfila aqui E o girassol começa a se abrir É o mestre E segue o azuleiro ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem a pautilhe É o mestre E segue o azuleiro ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem a pautilhe Vem que a festa é da gente Meu orgulho Sobremente Ao cheiro maior da avenida Canta só na sul Feliz da vida Vem que a festa é da gente Meu orgulho Sobremente Ao cheiro maior da avenida Canta só na sul Feliz da vida Feliz da vida Chega mais Mas nem sem medo Hoje é carnaval Artista brasileiro genial Que nem batida Hoje vai me calar Tem bicho bravo Gonça Samba Feliz da vida Feliz da vida Feliz da vida Não abandona Vem pra folia Levanta o pancona De que o branco A rio branco Aprendeu Se encampou Com essa festa popular E quando foi jurador O destino atrasou Seu coração só gerou Samba é zumbi Chica da Silva Mancou Exaltando o rei Com o mundo inteiro cantar Pega no canseiro Pega no cansa Samba é zumbi Chica da Silva Mancou Exaltando o rei Com o mundo inteiro cantar Pega no canseiro Pega no cansa Idealista grande vencedor Mesmo destino e ganha outra dimensão Choveu a frente Mas há um professor Joveu a frente De alegria Do bofão Hoje sua herança Neste black Fio do girassol Correza se abrir É o oeste Que segue o astro Reino ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem a pautil É o oeste Que segue o astro Reino ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem a pautil Vem que a festa é da gente Meu orgulho Sobremente Ao jeito maior Da avenida Canta só na sul Feliz da vida Vem que a festa é da gente Meu orgulho Sobremente Ao jeito maior Da avenida Canta só na sul Feliz da vida Valaiá 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 São Clemente Acabou de chegar Opa! Vem que a festa é da gente Meu orgulho Sobremente Ao jeito maior Da avenida Canta só na sul Feliz da vida Vem que a festa é da gente Meu orgulho Sobremente A minha escola É só felicidade Vem comigo Vem comigo Vem que a festa é da gente Chega mais Mas vem sem medo Hoje é carnaval Artista brasileiro genial E nem matiza a fileira Hoje vai me calar Vem que chubra, ronça Santa Santa Clemente, Ana, fiel Não abandona Entra a filha Hernando Pamplona De que o branco a que o branco aprendeu Se encantou com esta festa popular E quando foi chubra, o destino lhe abrazou Seu coração salgueirou São Luís do que Chica da Silva mandou Oh, 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 oh Exaltando o dedo Tronco de Deus cantar Pegado o brancerou Pegado o gansar São Luís do que Chica da Silva mandou Oh, 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 oh Carnavais de Fernando Pamplona Essas e outras histórias estão Nesse livro aqui, né Que você está lançando agora, né Mania de velho é contar a história Você deve ter um pai Que sabe que seu pai gosta de contar a história Todo mundo tem pai que gosta de contar Antigamente não era assim, não Antigamente aí começam a contar a história dele Principalmente Boutiquim Boutiquim, velho senhor de Boutiquim Vai contar a história antiga Eu contava as minhas besteiras Todos os anos Até que Eu acho que foi o Sérgio Cabral Pô, isso no papel Eu botei no papel Tá ótimo, obrigado Nada, meu amigo É o resto Que segue o ácido reino ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir É o resto Que segue o ácido reino ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir Música